Oi gente, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Patrícia e eu sou o Hudson. Se quiser seguir a gente no Instagram, está aqui o... como é que chama o negocinho do Hudson? Tá o nome aí pra tu ver lá. Tá aqui. Hoje a gente veio dar uma volta aqui pelo bairro, mostrar aqui a ponta da Curvilhã. Vou mostrar um pouco desse bairro pra ficar aqui ao lado. Vamos lá? Pode dar um solzinho bem legal. A gente tá aqui dando uma caminhada em pleno inverno, mas eu tirei meu casaco. Minha pele está de flor. Mãe, minha filha. Queria até a máscara aqui pra lhe mostrar. Olha isso aqui, ó. Tá vendo tudo isso lindo? Passarinhos cantando. Você sai aqui, vem andar na rua e relaxa. Você não se tá andando na rua. Não tem barulho de cozinha, de confusão, de gritaria, não. E olha isso aqui, hein? Estou sem casaco. Estou colocando minha pele no sol num dia quente de inverno de aproximadamente 13 graus. Minha gente, eu já tinha passado aqui duas vezes. Eu não tinha reparado. Eu tinha visto assim de longe tudo, mas aqui de pertinho eu não tinha visto que aqui tem a piscina pública. A piscina pública, né? Piscina municipal. E eu já estou ansiosa pra que chegue o verão pra poder filmar aí dentro. Já quero dar um mergulho. Hoje tá um dia mais quentinho, então a gente pode pensar na possibilidade dessas coisas. Porque nos dias mais frios você nem lembra que existe sol. A gente tá passando aqui de manhã, mas eu ainda vou passar aqui à noite pra mostrar como é linda essa ponte à noite. Fica uma iluminação aqui e é bem legal. E aqui vocês têm a cova da beira, que é essa região aqui do vale. E olha só, você fica aqui olhando, é uma coisa lindíssima. lindíssima, lindíssima. Uma coisa que eu também adoro, aqui tem muitos prédios, muito antigos mesmo, e eles continuam com essa aparência. Alguns estão bem conservados e outros estão bem deteriorados. Como esse aqui, com esse aqui construído de pedra, é um prédio visual, o pessoal vive aí. Mas aquele lá já tá abandonado, tem janela quebrada e tudo. O legal é que a gente andando aqui, aí você olha as coisas da paisagem, você acaba esquecendo de olhar pra baixo. olhar pro seu pé, o que é uma coisa muito boa. Porque tem esses espacinhos aqui, entre as tábuas, que você vê lá embaixo. Então, quem tem medo de altura, você tem que vir aqui olhando pras laterais, não pros seus pés. E detalhe, são 200 metros de comprimento que tem essa ponte. Então, você não tem como passar correndo. Não. Até porque se passar correndo, são as tábuas. Pá, 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 pá. Aí que a pessoa que tem medo de altura, realmente vai morrer, vai ter um troço. Vamos correr pra ver se faz esse papapá mesmo. Vai só. Vai Patrícia, corre. Você tá falando que faz, mas você não testou pra saber. Vamos testar. Como não tem ninguém passando agora aqui, eu vou pagar esse medo. Como não tem ninguém passando agora aqui, eu vou pagar esse medo. Comprar um lanche e tal e tal, que você se depara na porta do mercado com a obra histórica. Uma fonte de 1875. E essa é a primeira fonte que a gente vê aqui que tem esse aviso, dizendo que a água não é controlada. Ou seja, dessa água, não bebereis. Meu amigo, olha só isso. Que coisa linda, cara. O arco-íris tá tocando chão ali. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso. Olha só a intensidade desse arco-íris. Meu Deus do céu, ele tá indo pro Rio. Cara, eu não sei como é Lisboa, não sei como é Porto, mas a Covilhã é muito linda, cara. Sou apaixonado por essa cidade. Sou apaixonado por essa região daqui da beira interior, da Serra da Estrela. Se você não conhece, venha, porque vale muito a pena. Saia desse eixo histórico, desse eixo tradicional de Porto, Lisboa, Braga. Portugal tem muito mais pra se conhecer do que apenas essas três cidades, cara. Olha só isso. Tá ouvindo isso? Escuta. Pois é. Os pássaros cantam, os cachorros latem. O pinquinho pia. E a vida no interior é isso, gente. Não tem agitação não, tá? Se você gosta daquela cidade super agitada, super movimentada e confusão e muita gente esbarrando, não vai ser aqui não. Não, não. Covilhã é muito tranquilo. Super tranquilo. E vocês viram no outro vídeo que a gente tava ali andando na floresta e tal, a gente tá aqui numa pracinha, aqui no bairro residencial. E é isso. Uma coisa muito legal que tem aqui na Covilhã é a coleta seletiva. Então, em toda a vizinhança, quase toda a rua, você sempre tem, bem pertinho, esses contêineres aqui. Nesse você coloca plástico e metal, vidro, papel e cartão. Coisa de papelão, essas coisas. E tem esses outros aqui não categorizados, né? Pra tanto lixo orgânico quanto outras coisas que não se adequem aqui. Eu não sei se em todas as cidades de Portugal são assim. Se na sua cidade for diferente, posta aí nos comentários pra gente saber. Mas eu achei isso incrível, porque você pode perceber que não tem lixo, as sacolas de lixo na rua. Porque no Brasil, pelo menos na cidade onde a gente morava em Natal, no dia de passar a coleta do lixo, cada pessoa coloca sua sacola de lixo na calçada em frente à casa e espera o caminhão do lixo passar recolhendo. E aqui isso não acontece. O vigilante da rua tá aqui vigiando o que a gente tá fazendo. Olha aqui, ó. Tá em cada vez. Mãe, minha filha, olha só o que eu achei pra você. Que eu sei que você vai amar. Esse espaço aqui de atividade física. Super legal, sua cara. Tchau, tchau, tchau. Isso aqui é muito louco, você ter que disputar o espaço com os carros. Porque aqui não tem calçada. É o asfalto direto do muro da casa pra o asfalto. Mas lá pra baixo, quando a gente chegar lá embaixo, já tem calçada nas construções aparentemente mais recentes. O pinche é bravo em todos os lugares. A Covilhã é assim. Um lugar que a pressa parece não ser a prioridade. Um lugar onde dá tempo de apreciar os bons momentos. A CIDADE NO BRASIL Tá bom? Agora eu não vou ficar séria. Eu não sou assim não. Eu sou uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu sou muito na minha. Eu sou muito séria. Enganou todo mundo. Não, não.